Mexe Requebra Dança Não pode parar Grita Me excita Teu corpo Me faz delirar Mexe Requebra Dança Não pode parar Grita Me excita Teu corpo Me faz delirar Essa preta de corpo lindo Se tá sem requebra pelo chão Balançou meu paraíso Essa nova serpente é uma tentação Vou tirar ela do samba Vou levar pra outro lugar Quero ver você dançando Se requebrando eu também vou suar Mexe Mexe Requebra Dança Não pode parar Grita Grita Me excita Teu corpo Me faz delirar Mexe Requebra Dança Não pode parar Grita Me excita Teu corpo Me faz delirar Essa preta de corpo lindo Se tá sem requebra pelo chão Balançou meu paraíso Essa nova serpente é uma tentação Vou tirar ela do samba Vou levar pra outro lugar Quero ver você dançando Se requebrando eu também vou suar Essa preta de corpo lindo Se tá sem requebra pelo chão Balançou meu paraíso Essa nova serpente é uma tentação Vou tirar ela do samba Vou levar pra outro lugar Quero ver você dançando Se requebrando eu também vou suar Música 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 Quem me chama Eu já vou Quem me chama Eu já vou Quando você passa Quando você dança Quando você olha Seu olha me engana Quando você passa Quando você dança Quando você olha Seu olha me engana Vem me chamar, eu já vou Vem me chamar, eu já vou Quando você passa, quando você dança Quando você olha, seu olhar me engana Quando você passa, quando você dança Quando você olha, seu olhar me engana Vem me chamar, eu já vou Vem me chamar, eu já vou Quando você passa, quando você dança Quando você olha, seu olhar me engana Quando você passa, quando você dança Quando você olha, seu olhar me engana Uh! Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Mexe, mexe, pula, pula, boli, boli no salão A rapaziada grita, essa nega é um tesão Vai seguindo essa dança, que loucura o salão Essa nega me excita, me enlouquece de tesão Uh! Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Mexe, mexe, pula, pula, boli, boli no salão A rapaziada grita, essa nega é um tesão Vai seguindo essa dança, que loucura o salão Essa nega me excita, me enlouquece de tesão Uh! Uh! Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Nega se bola e bola, se mexe, mexe, é de arrepiar Mexe, levanta a poeira, não é brincadeira, é de arrasar Mexe, mexe, pula, pula, boli, boli no salão A rapaziada grita, essa nega é um tesão Vai seguindo essa dança, que loucura o salão Essa nega me excita, me enlouquece de tesão Uh! 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 Nega, nega, vamos pro meio do salão Mostra pra rapaziada, como se dança o baião Ola e mexe, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Ola e mexe, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Nega, nega, vamos pro meio do salão Mostra pra rapaziada, como se dança o baião Nega, nega, vamos pro meio do salão Mostra pra rapaziada, como se dança o baião Nega, mole, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Ola e mexe, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Uh! Uh! Nega, nega, vamos pro meio do salão Mostra pra rapaziada, como se dança o baião Nega, nega, vamos pro meio do salão Mostra pra rapaziada, como se dança o baião Ola e mexe, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Ola e mexe, agitação é demais Seu corpo liso me excita, enlouquece do rapaz Uh! 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 Me dá um beijo na boca, amor Um beijo com sabor de mel Quero um abraço apertado, amor Me lambuza no teu pé Me dá um beijo na boca, amor Um beijo na boca, amor Um beijo com sabor de mel Um beijo na boca, amor Morena, amor Morena, quero sentir teu desejo Te abraçar, te dar mais um beijo Quero te encher de prazer Vou te levar à loucura, tô ligada em você Quero te encher de prazer, vou te levar à loucura, amor Me dá um beijo na boca, amor Me dá um beijo na boca, amor Seja um beijo na boca, amor Seja com sabor de mel Vai me dá um beijo na boca, amor Vai me dá um beijo na boca, amor Veja um beijo na boca, amor Seja com sabor de mel Medina o beijo na boca, amor Vem dançar comigo, funana, essa nova dança que eu vou lhe ensinar Vem dançar comigo, funana, essa nova dança que eu vou lhe ensinar Você me excita, a rapaziada toda a gritar Você me excita e a rapaziada se agita Você me excita, a rapaziada toda a gritar Você me excita e a rapaziada se agita Vem dançar comigo, funana, essa nova dança que eu vou lhe ensinar Vem dançar comigo, funana, essa nova dança que eu vou lhe ensinar Você me excita, a rapazinhada toda agita Você me excita, a rapazinhada se agita Você me excita, a rapazinhada toda agita Você me excita e a padeira se agita Mô, xerri, é assim que eu quero ver você Seu corpo arrepiado, molhado de prazer Mô, xerri, é assim que eu quero ver você Seu corpo arrepiado, molhado de prazer Mô, xerri, é assim que eu quero ver você Seu corpo arrepiado, molhado de prazer Funaná, Funaná Eu vou dançar, eu vou 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 Com seu vir e mexe você me mata de tensão Se você for mexendo eu vou mexer, bolo e conto Se eu bolo e bolo, se eu mexe, mexe é de enlouquecer Virou, mexeu, mexeu, virou, só dá você Mas se você quiser o cachimbo e o meu vou te dar Ele é bem docinho e gostoso pra ganar Mas pra ganhar você vai ter que remexer Virou, mexeu, mexeu, virou, só dá você Com seu vir e mexe você me mata de tensão Se você for mexendo eu vou mexer, bolo e conto Se eu bolo e bolo, se eu mexe, mexe é de enlouquecer Virou, mexeu, mexeu, virou, só dá você Mas se você quiser o cachimbo e o meu vou te dar Ele é bem docinho e gostoso pra danar Mas pra ganhar você vai ter que remexer Virou, mexeu, mexeu, virou, só dá você Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 BOLI, BOLI, ASSIM MEXE, MEXE, PRA MIM BOLI, BOLI, ASSIM MEXE, MEXE, PRA MIM MEXE, 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 PRA MIM MEXE, 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 PRA MIM MEXE, PRA MIM MEXE, 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 MEXE MEXE, 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 MEXE MEXE, MEXE, MEXE TANTO TEMPO QUERO TE ABRAÇAR NÃO SEJA BOLA NÃO SEJA BOLA VAMOS VIVER SEMPRE ASSIM QUERO VOCÊ PERTINHO DE MIM NOSSO ISTEGRO NÃO DEVE TER FIM É TÃO BOM TE AMAR SE QUISER UM CHEIRO EU DOU 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 SÓ NÃO PODER FICAR FUGIDO DO MEU AMOR VAMOS DANÇAR AO SOM DO MERENGUE, MEU BEM E SE NOS FAZ TANTO BEM TANTO TEMPO QUERO TE ABRAÇAR NÃO SEJA BOLA VAMOS VIVER SEMPRE ASSIM QUERO VOCÊ PERTINHO DE MIM NOSSO TEMPO NÃO DEVE TER FIM É TÃO BOM TE AMAR UU SE QUISER UM CHEIRO EU DOU SE QUISER CARINHO EU DOU SÓ NÃO PODER FICAR FUGIDO DO MEU AMOR SE QUISER UM CHEIRO EU DOU SE QUISER CARINHO EU DOU SÓ NÃO PODER FICAR FUGIDO DO MEU AMOR VAMOS DANÇAR AO SOM DO MERENGUE, MEU BEM E SE NOS FAZ TANTO BEM TANTO TEMPO QUERO TE ABRAÇAR NÃO SEJA BOLA VAMOS VIVER SEMPRE ASSIM QUERO VOCÊ PERTINHO DE MIM NOSSO TEMPO NÃO DEVE TER FIM É TÃO BOM TE AMAR UU ARRIBA ARRIBA UU 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 Onde é que eu posso te encontrar? Queria dizer Que estou apaixonado por você Menina, menina Menina, onde é que eu posso te encontrar? Queria dizer Que estou apaixonado por você Quando você vai passando Ninguém fica sem te olhar E seu sorriso é lindo Como a noite de luar Tem o olhar safadinho Que tanto mexe e rebola O forte perde a razão Sendo o fraco perde a bola Menina, menina Menina, menina Onde é que eu posso te encontrar? Queria dizer Que estou apaixonado por você Menina, menina Menina, onde é que eu posso te encontrar? Queria dizer Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Quando você vai passando Ninguém fica sem te olhar E seu sorriso é lindo Como a noite de luar Eu olho a safadinho Que tanto mexe e rebola O forte perde a razão Sendo o fraco perde a bola Menina, menina Menina, onde é que eu posso te encontrar? Menina, menina Queria dizer Estou apaixonado por você Menina, menina Menina, onde é que eu posso te encontrar? Queria dizer Estou apaixonado por você Quando você vai passando Ninguém fica sem te olhar E seu sorriso é lindo Como a noite de luar E o teu olhar safadinho Que tanto mexe e rebola O forte perde a razão Sendo o fraco perde a bola Música Música Música